Tantra Voz Presentes, Novo Avisadei, Tantra Volion, Fai, 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 Fai! Tantra Voz Presentes, Novo Avisadei, Tantra Volion, Fai, 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 F Música 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 Tela'n que vada, pia'ri, pia'ri Tela'n que vada, pia'ri, pia'ri Bhai, Sáv, Jee, Tela'n que se la Bhai, Sáv, Jee, Tela'n que se la Tela'n que vada, pia'ri, pia'ri Tela'n que se la Bhai, Sáv, Jee, Tela'n que se la Bhai, Sáv, Jee, Tela'n que se la Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Que lãngkisad que te de me dee Que lãngkisad que te de me dee Vaisabji, que lãngkisela 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 E aí 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 E aí